Música Banca tá pesado, só os melhores jogadores Tô de cara escutando o barulho dos tambores Foco na missão, um dia vira tudo Segura minha mão, viaja no meu mundo Cash não compra tudo, nunca vai contar Entre o ódio e o amor, minha razão pode explicar Meia hora vale ouro, não tenho pra gastar Meu universo é paralelo, não consigo explicar Uma palavra muda o mundo, tudo pra te alegrar Tá ocorrendo muito louco, só fez eu me afastar Em um mundo de mentiras, não consigo mais ficar Eu busco o equilíbrio pra poder me libertar Mundo pôr do céu contigo, pra sempre vou lembrar Meu corre é diferente, sempre pra somar Coreano muito louco, pra lá de STA Mais um fã pra sua conta, pode acreditar Vinho do bom, tem que hoje pra fumar Gata esse teu sorriso, pôr do sol me faz viajar Relaxa e vem negar, tem ou de pá Tira onda no Vieira, canta gala STA O foot no campinho, o weed não tem preço Bolei o mandei pra mente, reza forte um peso Ativa mentalmente nessa lua incandescente Do outro lado do muro, vivendo e entupindo os pentes Rolê na quina, um beck com os parceiro E o farol que ofusca, mas eu tô ligeiro Meu corre do milhão aponta pra manter a família Roleta russa na cabeça do DMC Nós vai meter um pé na porta, acabar a farra toda Tomar de assalto e ver no santa Deixa eu ver garopa, garoa da boa Arrepio no relento, uma dose de amor verdadeiro Decisões no momento, 3-3, vixe Foco na missão, mais 3 é foda-se Desacredita não Lembrado como sabota, sem sabotagem fazer minha cota Aperta do lado baga de cigarros Maletas em dólar, de 5 de 20 De 20 de 100, cês quer o que? Liga pro Biro, que lá tem também Eu fiquei me perdido Mas tô tentando me reencontrar Tô precisando de uma viagem longa Pra conhecer algum melhor lugar Novas versões, novos eu leio Muitas noites de prazer Boa correr, boa correr, boa correr Novas versões, novos eu leio Muitas noites de prazer Boa correr, boa correr, boa correr Bora entrar nesse fronte Enche o bolso de flagrante Bora fumar na blanche Dá um tiro de possante Yeah, 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 yeah Essa dona é louca Essa dona é louca Essa dona é louca Sabe como satisfazer, mas gosto quando tira a roupa